Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui no canal Android Game Musical E hoje estamos para mais um vídeo de terror E hoje estamos com Malter Bird Horror Story 2 Madhouse Ou seja, o jogo da Mundo, só que é a parte 2 Ninguém pediu, mas eu vou voltar com esse jogo Não é a parte 2, tá? Não é a parte 1 não E... só para viajar, só para avisar O primeiro jogo é muito difícil, esse aqui é mais fácil Eu já zerei para liberar tudo e já mostrar para vocês O jogo tem uma história bem legal, bem legal mesmo O jogo tem uma história bem legal Então já se inscreve no canal, ativa as suas notificações E deixa o like se você gostar para nós comprar pão Então sem mais delongas, bora para o vídeo? Se esse gravador Bom, dando o start game, dando o start game tem três coisas Classic game mode, Halloween special e Christmas special O... o de... o de... o de Christmas é de Natal Só que eu tenho que esperar até o dia 3 para liberar esse negócio O de Halloween já pode estar liberado Já está liberado, mas eu não vou jogar Porque ele é meu sem graça E eu vou jogar o classic mode Que é bem legal Depois de você ter escapado pela mão Em sua casa Você perdeu sua sanidade Eu acho É... não sei... você... 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 realmente escapou de lá Isso é real Isso é coisa da sua cabeça Você... tem que achar o... e agora temos uma série Sai porque tá tudo liberado, gente? Porque eu já joguei, já zerei E... perda Eu vou ter que fazer tudo Eu vou ali no... é... vou ali no... na parte 1 E já vou Bom, já comecei o jogo Ai... quer me matar, é doido Se vocês quiserem que eu jogue aquele jogo de novo da mundo Se inscreve no canal, viu? Comenta se você quer Ó, aqui tem um... Block pick Sei pra que que segue Nem sei Olha, uma panela, cara E vou bater na cara daquela pessoa ali, ó Tem uma pessoa ali Está... está trancado Aixe a chave Tá bom, vou achar depois Cidadão Morreu E sumiu Tá, até... até agora nada da... Momo Ou Momo E agora dá Não sei o que é Jamie Ele vai pegar E agora... E agora... E agora... Tá mandando eu achar uma chave Deixa eu ver aqui Gente, como eu já joguei o jogo, eu já sei tudo Então, não preciso nem fazer a spank Agora eu vou entrar nessa bodega, velho Não Propaganda Agora eu tenho que ir lá Não, 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 volta, volta, volta Eu não tenho outra arma, não Ai, oxe Bicho doido Eu vou atrair todo mundo pra um canto só e matar É dois coisas na caixa da gassana Morre Aí eu dou uma panelada na tua cabeça Tá, já que ele não tá aqui Pega essa... Esse aqui médico Ah não, é uma pílula de sanidade Com o QR Code O QR Code está escondido em algum lugar Vai pra segundo lugar Vai Tiago, vai Tiago, vai Tiago Vai Deixa eu pôr lá, eu não vou ler essas cartinhas Vou pegar aqui a chave Correr Não, 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 não é Eu tenho que ir até lá Eu tenho que ir até lá Olha, eu mato, eu ajoelho que eu finalizo aqui, eu sigo assim. Eu não sei pra onde que vem, tá aí, velho, tá aí. Eu não sei pra onde que vem, tá aí. Achei a chaveira, achei o quadro. What? Finalmente. Gente, se vocês escutarem algum barulho aí é porque né, umas pessoas aqui estão jogando. Dá uma free-fraula que vai ser mais vivo de free-fraula, gente. O canal é de jogo, calma. Jogo, Delivro, mas na Moção Gamer vai ter Delivro. É, na Moção Gamer, na Moção Gamer vai ter Delivro. É verdade. Mas saiba, depois da gente ir pra Moção Gamer, não vai ter Delivro. Eu não sei se tem isso. Para, moça. Meu vídeo de terror aqui, colocando música animada do Free-Five. Meu vídeo, os conteúdos. A gente vai ter que ganhar, velho. Eu? É, eu também tô que ganhar. É. Fala, deixa o like aí, por favor. A gente tá gravando o vídeo. Fala, deixa o like. Isso mesmo. Deixa o like no... Obrigada, velho. É tão favorzinho. Manda tudo, Deus. Eu tô arrumando. É, velho. Tá me dando essa arma de bebeira. Ganhou. A minha vida tá tão... Dois. Mas tá ganho. Minha vida tá tão... eu tô com medo de eu virar e a mão pode ser ai meu deus é um desce môi deixa eu não ver essa cabeça pra mim não soldadinho dos infernos 2 a loki Oxi, eu falei, eu sempre falo, mas ficou calado Não é louco Ainda bem que eu tô com tudo Pô, só tudo na cabeça Não é louco Será que eu vou jogar lotes? Toma Eu vou pra onde agora? Não Eu? Troncado Vou botar meu lugar Eu? Quero aí Não Eu tô com medo de eu virar e ela aparecer na minha cara Eu dou um grito aqui Tu sabe, né? Desde que ele comece só a jogar todos os vídeos Ele se jogou uma vez Já zerei, pelo menos O final é muito triste O final eu não vou falar pra não dar de pó Por que tu disse que o final era muito triste? Para dar de pó Não, eu só tô falando Pra dar curiosidade em todo mundo Pra todo mundo jogar também Ó, eu quero agradecer a mão dele É O escrito raiz leal O escrito filé Os primos também, mas eles já Nem comem também Na thumb do vídeo Ele é a mão Aí o nome do vídeo Ele está aqui de novo Ele é de novo Entendeu? Entendeu? Começa Três Eu só peguei um kit médico Já morreu Não sei nem o que eu faço Mas nem o jogo Começa Eu não sei nem o que falar Eu acho que o vídeo vai ficar por aqui Por aqui não Você vai ter que ver O vídeo vai ficar por aqui Entendeu? Eu acho que o vídeo vai ficar por aqui Então Se vocês quiserem o vídeo de Ivão Nandoz Se inscreve no canal E comenta E se Enche Enche esse vídeo de comentário Isso me deixa feliz E Faz eu trazer a parte 2 Cadê? Achado? Pra você assistir Antes de você assistir a essa parte 2 Queria Assista a parte 1 Porque senão vai ficar assistindo pra vocês Nada a ver com o nome Na parte 1 não teve Outro jogo Basicamente nada Eu só morri Não zerei foi nada Eu só morri Esse jogo é muito difícil de zerar É o jogo é muito difícil É o jogo é muito difícil Eu vou pra um litro É Quando eu nem tava gravando Eu tava aqui Ruxando Matando todo mundo Eu só posso Eu só posso gravar esse jogo Em live Porque em live Fica longo Não vem muita memória Então o vídeo vai ter que ficar por aqui O vídeo vai ter que ficar por aqui Se você gostou Deixa o like Se você não gostou Deixa o like Então nem aí Se inscreve no canal Até o sino das notificações E Falou Fui Tropinha Até o sino das notificações